Por que não chove, meu Deus, Neste sertão que nasci, Parto com todos os meus, Mas com saudade de ti, Tudo o sol já matou, Tudo secou, Mas como sempre será, A gente vai, mas voltará, Meu Ceará, Sei que choverá, E meu sertão ficará, Todo em flor, Meu Ceará, Quando eu voltar, Muito feliz, Quero te ver cantar, Quero te ver cantar, Que jovens, Que jovens, Quero te ver cantar, Que jovens, Que jovens, Que jovens, Que jovens, E meu sertão, Meu Ceará, sei que choverá E meu sertão ficará todo em flor Meu Ceará, quando eu voltar Muito feliz, quero te ver cantar Muito feliz, quero te ver cantar